Música Música Meu Deus em Ti Minha alma cantará A Ti, Senhor Cheia de gratidão O Teu amor Em Tu, Rei de Estar Mais Céu, que me sai Mais Céu, que me sai Mais Céu, que me sai Meu Deus em Ti Chupa 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 Ti Eu sou da vida, eu sou da vida, eu sou da vida.